A MP844 hoje morreu e morreu em boa hora, em função de uma importante movimentação das entidades representativas, das empresas de saneamento públicas, em função de um movimento muito importante das organizações sociais, sindicais, movimentos de moradia e dos parlamentares. Era impossível votar alguma coisa tão regressiva, alguma coisa que desconstruía o modelo atual, um modelo, aliás, produzido com intenso debate social, para colocar em seu lugar uma série de inconstitucionalidades, atropelamentos do pacto federativo e um risco muito grande de tratar como riqueza privada aquilo que, de fato, pertence à órbita da riqueza comum, a água. Acabar com o subsídio cruzado significava impedir que os municípios mais ricos, mais poderosos, ajudassem a financiar o saneamento, a produção de água potável para as cidades menores, aquelas que não têm condição econômica. Então, só por isso, essa MP já nasceu mutilada, ela já nasceu monstruosa. Então, é muito bom que hoje, com a nossa luta, nós tenhamos impedido a sua leitura, a sua votação. Morreu de morte morrida. E vai tarde.